Oi gente, tudo bom? Bom, então eu vou começar esse domingudo, hoje é dia 10, hoje é dia das mães. É difícil pra mim falar hoje, na verdade. Estão acontecendo várias coisas, assim, acho que eu estou num momento bem fragilizado, sensível. Eu não tenho minha mãe perto de mim, a minha mãe está no Brasil, como vocês sabem. Eu posso me considerar mãe ao mesmo tempo, né? Também eu posso me considerar mãe. Eu estou vivendo, acho que, uma crise existencial nesse momento em que eu falo com vocês até. Eu estou até me abrindo, viu gente? Esse domingudo, eu quero desejar, deixa eu desejar primeiro, Feliz dia das mães pra todas as mães. Eu queria agradecer o carinho que eu tenho sempre de vocês aqui. E ao mesmo tempo, eu fico me questionando se eu estou fazendo a coisa certa. Porque às vezes na vida, quando a gente recebe alguma coisa não tão boa, né? De Deus, é porque a gente vai receber alguma coisa melhor. É assim que normalmente funciona, né? Só que ao mesmo tempo, eu fico me questionando, por que que algumas pessoas recebem só coisas boas, né? E outras precisam passar por momentos difíceis. Não tem explicação, eu acho que é o que está escrito na nossa vida. É difícil, sabe? Às vezes a gente falar de mãe, assim, porque... Minha mãe está longe, eu tenho só meu marido aqui, vocês sabem. Pra quem não sabe, está chegando agora, eu moro nos Estados Unidos, então assim, a minha mãe não mora comigo. Vocês sabem que eu passei por um processo de gravidez também. Então assim, o dia das mães é um dia tocante, acho que mais agora, né? Pelo fato de eu estar acho que mais longe, fica mais assim. A minha avó também não está mais aqui, então... É bem sentimental. Eu acho que é bem profundo o dia das mães. Eu queria que você, desejar pra você um feliz dia das mães e que se você... Eu coloquei no meu Facebook até uma mensagem um dia desses e eu queria compartilhar com vocês. Eu não lembro exatamente o que eu escrevi lá na página do blog. Se você não me segue lá, não... Segue a página do blog, é facebook.com.br donaconsumista. E lá eu escrevi uma coisa assim, às vezes, quando alguém faz alguma coisa pra gente que a gente não gosta, ao invés de a gente simplesmente virar a cara e nunca mais falar com a pessoa ou se afastar, a gente precisa, às vezes, de repente, dar a chance da pessoa saber por que a gente não está falando com aquela pessoa ou não está gostando daquela pessoa e dar a chance da pessoa se desculpar e pedir perdão. Porque, às vezes, a gente vê as pessoas fazendo coisas que não agradam a gente, a gente simplesmente se afasta, para de falar e a gente, às vezes, não dá a chance da pessoa de te pedir perdão, de te pedir desculpas, certo? Então, é isso que eu acho que essa mensagem que eu posso passar pra vocês hoje é... Reavalie tudo o que tem acontecido na sua vida. Veja se tem alguma pessoa que você deixou de conversar, dê a chance pra ela de falar com você, de te pedir perdão, de repente, né? É bem complicado. Eu acho que, às vezes, também a gente não está preparado pra perdoar, pra desculpar a pessoa, pelas coisas, mas a pessoa precisa saber. Eu acho que a gente tem que dar o direito da pessoa, a chance da pessoa se desculpar, né? Então, repense, reavaliem se vocês estão passando por alguma coisa parecida e dêem essa chance. Vamos aproveitar hoje o dia das mães, está todo mundo feliz. Tem gente que não está feliz, né? É porque eu acho que tem gente que não tenha mais a mãe perto, eu acho que não tem. Nada substitui o amor de mãe, nada substitui uma mãe. Então, às vezes, também esse momento, pra algumas pessoas, é mais complicado. aproveita, então, esse momento de sensibilidade pra tentar rever as coisas que se passaram na sua vida, que aconteceram, né? Pra você tentar se redimir ou até perdoar alguém. Eu falo isso pra vocês, porque eu também posso estar aberta a isso, minha gente. É bom falar. Já falei isso pra vocês. Eu gosto de falar as coisas, falar do que só pensar, porque quando a gente fala, parece que a gente entende melhor o que a gente está falando. Eu estava assistindo o vídeo da Flávia Kalina no domingo passado, se eu não me engano, e eu até depois perguntei pra ela se eu podia até fazer essa pergunta, e ela falou, claro, eu acho que a Flávia foi muito querida. Ela falou, eu acho que a gente tem que se ajudar, as pessoas precisam de se ajudar, ajudar umas às outras. A gente precisa da ajuda. Ai, desculpa, gente, eu estou muito fragilizada hoje. as minhas emoções estão muito a flor da pele. E ela falou, a gente precisa se ajudar umas às outras, indicar um vídeo, uma fala uma coisa que uma fez, a outra faz. E eu concordo 100% com isso que ela falou. E ela deixou uma pergunta no ar, que ela não sabia responder. O que você faria se você tivesse certeza que você não iria falhar? Eu ainda brinquei com ela, eu falei, olha, essa é uma coisa muito profunda da gente pra conversar. Eu acho que eu vou partir pra parte da comédia, a parte da graça, porque fica mais fácil de a gente responder, né? Se a gente não levar a pergunta tão a sério. Falando, não sendo tão séria na resposta tão profunda, eu vou levar mais pro lado da comédia. O que eu faria se eu tivesse certeza de que eu não fosse falhar? Gente, se eu tivesse absoluta certeza de que eu não fosse falhar, eu ia apostar dinheiro no cassino pra ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu ia fazer. Eu ia apostar todas as minhas fichas no cassino. Eu ia pra Las Vegas, eu ia jogar. Se eu tivesse certeza que eu fosse ganhar milhões, eu ia fazer isso. Com certeza, eu faria isso. Se eu não fosse falhar, isso era uma coisa que eu faria. Uma coisa não real, né? Não real seria isso. Agora, se eu quiser apontar alguma coisa real, né? Da realidade, trazendo pra nossa realidade, eu tô como a Flávia. Eu não tenho essa resposta agora pra vocês. É uma coisa pra se pensar. Eu até vou perguntar pra vocês também. O que você faria se você tivesse certeza de que você não fosse falhar? Você tem essa resposta? Você acha que você tem essa resposta? Se fosse pra ir pra área da comédia, eu vou dizer isso. Eu jogaria todas as minhas fichas lá em Las Vegas. Eu ia jogar no cassino pra ganhar, porque se eu não fosse falhar, eu ia ganhar um monte de dinheiro, né, minha gente? Saía comprando um monte de casa pra todo mundo, ia convidar todos os meus leitores pra vir pra cá, tudo pago, primeira classe. Presta atenção. Eu ia ser muito legal. Imagina fazer um encontrinho aqui nos Estados Unidos, eu ia chamar os meus, os leitores que mais comentam, as pessoas que estão sempre me acompanhando desde o começo ou que chegaram agora e estão sempre aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos. Eu amo o carinho que eu recebo de vocês. Tem gente que comenta só de vez em quando, não participa muito, tem gente que comenta sempre, tem gente que só assiste e não comenta. Obrigada, todos vocês. Muito obrigada, de verdade. Enfim, deixando, dei umas risadas agora, eu acho que ajudou um pouco a minha emoção. Né? Obrigada, gente, por vocês estarem sempre aqui comigo esperando os meus domingudos, tá? Eu queria desejar mais uma vez um feliz dia das mães para você, que tem a sua mãe perto de você. Se você não tem mais a sua mãe perto de você, pense que ela está olhando por você, óbvio. E se você ainda não é mãe, você vai ser mãe. e uma leitora pegou e escreveu, se Deus quiser, esse é o meu último ano como filha, o ano que vem eu vou ser mãe. Além de ser filha, eu serei mãe. Se Deus quiser, ela escreveu no meu Instagram, na última foto que eu coloquei hoje ainda de manhã, desejando um feliz dia das mães para vocês. O meu Instagram é Dona Consumista, se você não me acompanha, vai lá no Instagram. Eu gosto de conversar com vocês por lá também. Muito obrigada sempre por vocês estarem aqui. Hoje eu estou muito emocionada, eu fico falando muito obrigada, me dá vontade de chorar. Obrigada, gente. Eu estou passando por uma fase de... É uma crise existencial, assim. Eu preciso me centrar e me focar. Eu estou tentando ver se eu reestruturo o canal para fazer alguma coisa melhor para vocês, de forma que vocês gostem mais. Está suja, né? Desculpa. De forma que vocês gostem mais, que as pessoas visualizem mais os vídeos. Eu estou nesta crise mas juntou o dia das mães. Eu sinto muita falta da minha mãe. Mãe, eu sei que você está assistindo, você assiste todos os meus vídeos. Ela assiste todos os meus vídeos, ela curte todos os meus vídeos. Gente, só a mãe faz isso pela gente, né? Além de vocês que estão aí, que sempre curtem os meus vídeos, eu posso contar com vocês e com a minha mãe. É isso. Muito obrigada, de verdade, de coração, que vocês tenham uma semana excelente. e a gente se vê em breve, então. Beijo, tchau!